Criminosos furtaram o veículo de uma bancária de 28 anos em Botelhos. Teve consulta médica em postos, a bancária, nessa tarde de quinta, e veio pra consulta e acabou ficando seu carro, né? Que coisa, que situação desagradável. O veículo estava devidamente estacionado na Rua Maranhão. Pra polícia militar, a vítima relatou que é de Botelhos, estava em postos pra essa consulta. Por volta das quatro horas da tarde, ela estacionou o carro Gol Branco, isso aí, placas, você tá vendo aí, né? Qual que é a placa? Vamos deixar de frente aí. O pessoal de casa tá vendo também, já é importante. GKS 3F18. Ao retornar da consulta, por volta das seis e meia, ela notou que o veículo já não estava mais no local. Aí, segundo informações, dentro do carro estava uma carteira de couro que pertence ao pai dela. O pai dela teria acompanhado ela até a consulta. Havia documentos, cartão da Caixa Econômica. Bom, a polícia militar realizou o registro da ocorrência. Então, se você puder, né? De repente, esse carro, muito provavelmente, ele vai ser encontrado em um desses locais que a gente tem mostrado aqui. Porque é modus operandi, é carro desse modelo. Inclusive, essa semana foi um ou dois, hein? A gente mostrou aqui um ou dois gols quadradinho. Dois, né? A Bia tá lembrando aqui. Então, é modus operandi da bandidagem. Eles estão em busca desse tipo de veículo. Não se sabe por quê. É um modelo mais antigo, mas tem sido procurado pelos bandidos. Certamente, vão encontrar ele depenado em algum lugar. Tem sido assim nos últimos tempos aqui em Poços.